O que eu acho mais interessante dos Arcos da Lapa é que ele é o único monumento que eu conheço que mudou de nome. Torre é torre, canal é canal, estátua é estátua. Agora ele começa como Aqueduto, ele era conhecido como Aqueduto da Carioca, porque ele trazia águas lá de cima do morro, desviaram o rio Carioca, a cidade era aqui, nós estamos no sopé do morro de Santo Antônio, mais adiante ficava o castelo e esses dois morros, junto com São Bento e Morro da Conceição, formavam o quadrilátero que era o Rio de Janeiro. Este Rio de Janeiro foi assim até o início do século XIX, quando o João VI foi para o Brasil, o Rio foi particular. Então, em meados do século XVIII, e isso demonstra o impacto que o Rio de Janeiro tem nesse momento para o Império Intramarino Português, a partir do momento em que ele passa a escoar o ouro de Minas Gerais, ele já se torna uma cidade importante. Essa construção, pensando uma colônia, é uma construção de impacto, então a cidade precisava de água, então este quadrilátero aqui vai buscar água a quilômetros de distância, um morro, não é? Trazendo então a água do Rio Carioca para cá, para o centro da cidade, hoje então se faz o chafarismo. O próprio Largo da Carioca toma esse nome por conta de que as águas do Rio Carioca estavam chegando ali, do chafarismo. No século XIX, inclusive, há um novo chafarismo projetado pelo arquiteto João de Montigny, que vem junto com a Missão Artística Francesa, que marca então o início da arquitetura neoclássica no Brasil, no Rio de Janeiro em particular. Então essa construção, ela é muito importante, não só pelo porte dela, pelo maior substituído de estrutura que a gente tem no período colonial, mas porque conta essa história da transformação da cidade. Então vocês imaginem que, em algum momento do século XIX, resolve-se alterar a função deste monumento. E ele deixa de ser aqueduto e passa a ser um viaduto, não é? O que também nos dá um pouco, traz a discussão dos limites da compreensão do patrimônio histórico. Imaginem vocês eu chegar agora e falam, olha, era um aqueduto e agora eu vou passar um sistema de transporte moderníssimo, atualíssimo, chamado bonde, e que vai percorrer o que era um aqueduto. Evidentemente que haveria uma revolta completa, porque a ideia de história congelada é muito presente para as pessoas. Não é a história, ela tem que ser preservada sim, mas ela tem que ser compreendida por uma coisa dinâmica. E aí é que ele muda de nome. Ele deixa de ser conhecido como aqueduto da carioca e passa-se os arcos na lava. É interessante também que ele sofre algumas agressões, duas em particular, muito sérias. Dois desses arcos viravam um só. E isso aconteceu por duas vezes. Uma quando se abriu justamente a rua dos arcos, assim chamada, que é aqui nessa vizinha. Se eu fiz isso com um arco único, os dois viraram um só. Mais tarde, no início do século XX, se faz, quando se abre a rua Mediçá, no esforço de modernização que era Passos, ela com viés parisiense, com a rua mais larga, com árvores, toda uma reconstrução que estava se acontecendo também. E aí se abre um outro arco, transforma dois num... Essas duas aberturas foram fechadas nos anos de 1970, quando se faz a reurbanização da Lapa. As construções que existiam em volta dele, ele era um elemento bastante integrado na urbanização, não só na urbanização, mas na urbanização da Lapa. A Lapa se encostava nele, porque é das construções, e isso foi retirado de abril, esse grande platô. Que se, por um lado, cria um vazio urbano bastante complicado, por outro lado, dê uma dignidade de visualização aos arcos que antes não se tinham. Vocês devem ter visto também que nessas obras de restauração se deixou uma janela em um desses arcos, um dos desses arcos, janela a gente chama, é um trecho sem revestimento, porque nessa prospecção se descobriu uma coisa muito curiosa. Na verdade, os arcos, eles são feitos em três camadas, imagina um bolo interno. Então você tem uma camada central de um determinado tipo de tijolo e duas outras de laterais, o que fez ele enrossar, tá? Infelizmente, nós não temos documentação, um tímulo, que é uma ocasião, para saber por que foi feito isso. Se foi um reforço estrutural, se foi uma técnica construtiva, mas o fato é que ele não é um elemento monolítico. Ele tem tijolo, de cerâmica, de argila, ele é todo feito assim, e são três camadas. Uma central e as duas laterais, que são contemporâneas. Então, isso é um elemento material. Então, isso é uma curiosidade dos arcos. Que sou um parasitação. Obrigado por assistir.